O Banco Central tem dois novos diretores indicados. Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo Senado. A indicação foi feita pelo ministro da Fazenda antes de seguir para a reunião do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo, no Japão. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as indicações para o Banco Central reforçam o objetivo do governo de buscar um direcionamento único para as políticas monetária e fiscal e oferecer ao país condições de crescer de forma sustentável. Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, vai assumir o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. Galípolo tem experiência no sistema financeiro e é coautor de diversas políticas públicas enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. Para a diretoria de fiscalização, o indicado é Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do Banco Central. E para a secretaria-executiva do Ministério da Fazenda, Haddad vai nomear Dário Duigan, que trabalhou com o ministro quando ele foi prefeito de São Paulo. Nós estamos nos reunindo permanentemente com a equipe do Banco Central, Fazenda e Banco Central, e eu entendo que esse movimento vai fortalecer ainda mais a aproximação nessa direção, de buscar a convergência plena da política econômica para oferecer para o país as condições de crescer com inflação baixa. Ainda em conversa com a imprensa, o ministro da Fazenda falou sobre a expectativa da participação do Brasil na reunião do G7, que vai ocorrer neste mês no Japão. Haddad disse que o Brasil vai levar para a mesa de debate temas que preocupam os países da América Latina, entre eles a situação econômica e social da Argentina. Eu penso que é importante o Brasil levar os problemas regionais para lá, tentar viabilizar o equacionamento, levar preocupações com democracia, com paz, com aquilo tudo que é muito caro, a agenda externa do presidente Lula desde o seu primeiro mandato.